Tá, e aí você fez essa websérie. Fiz essa websérie. Foram poucos capítulos, não tinha muito, né? Era, pouquinho. Aí depois teve uma segunda temporada. E aí a personagem principal, que era a Gabi, que fazia, que eu não lembro o nome da personagem, tinha um blog de moda. Aí eu falei, nossa, que ótima ideia. Vou criar um blog de moda. E criei um blog de moda. Que foi parceiro da Capricho durante muitos anos. Como chamava o blog? Ai, muito vergonhoso. Fala, fala, fala. The Blonde Cherry. Gente, eu lembro! Eu não tava ligando você com esse blog. Eu era Blonde Cherry. Caraca, eu lembro muito! Sério? Blonde Cherry? Não existe mais. Eu parei de pagar o domínio. O domínio. Blonde Cherry. Caraca, eu lembro muito! Tô! Meu Deus, eu não tô ligando que você era... Pois é. Mas você mostrava? Cara, eu... Tipo, se mostrava? Aham, looks. Você mesmo que viaja. Viaja, os looks, tudo. É, tudo. Olha aqui. Deixa eu ver se eu tô confundindo. Por uma cara. Você postava o seu meio que... Não seu dia a dia, mas também quando você ia pros lugares, você postava os looks, não postava? Postava. Você postou uma vez de Campos do Jordão? É possível. Eu não tenho certeza, mas é possível. Cara, eu acho que eu tô lembrando que uma vez a gente foi pra Campos e eu entrava no blog pra ver dicas. Eu falava, hum, vou com essa... Aí era tipo, saia jeans, né? A calça, bota. É. A calça preta. Era o... Como chama? Cachecol. Lenço. Não. É cachecol. É, pachimina, né? Aqueles negócios pescados. Ai, gente, tô lembrando muito. E quanto tempo durou o blog? Cara, o blog durou bastante, sabia? E você que escrevia? Você que fazia tudo? Eu que escrevia, eu adorava, era meu passatempo, chegava em casa do colégio e ficava lá. Gente, muito empreendedora. Estando foto. Caraca. Mas você ganhava dinheiro com blog, assim? Nada. Nem com... Ganhava brusinha e achava o máximo. Permuta. Permuta já? Nossa. Ganhava. E você falou que ele era, tipo, parceiro da Capricho. Capricho. Tipo, ficava no site da Capricho, tinha lá blogs. Aí você clicava blogs. Aí tinha Blancherry. Aí você clicava no Blancherry. Que tinha o... E às vezes eu escrevia... O da Bruna também. É, o da Bruna. Acho que da... Da Ferraresi. Por isso você conhece a Ferraresi, então? Porque a Ferraresi... É, eu conheci ela. É, eu acho... Foi da Capricho. Eu descobriu... Eu namorei o irmão dela, né? Sério? Amorei. Gente, não sabia. Também não. Não, porque eu descobri o seu arroba do Masterchef, porque ela postou. Ah, sério? Aí eu falei, é ela que eu tô torcendo. Aí eu cliquei e já mandei mensagem. Tá, e aí você ficou com o blog... Você lembra? Bastante tempo. Cara, muito tempo. Muitos anos. Não sei quantos, mas ficava lá. E eu... Daí depois, uma época, eu gostava de fazer postos de viagem. Então eu amava viajar e ficar tirando foto das coisas. Foto de detalhes. Tá, e aí foi por isso que você fez faculdade? Então, aí eu já gostava de moda. Aham. Então, aí eu falei, cara, que faculdade eu vou fazer? Já tô fazendo curso de teatro. Outra opção era cinema ou psicologia? Tudo a ver, né? Nada a ver. Não demorou. Mas... É tipo engenharia ou artes? É. Mas eu acho que eu me arrependo. Eu acho que eu queria ter feito psicologia. Se fosse pra fazer hoje, eu faria psicologia. Eu falei, já tô fazendo... Não vou fazer cinema, porque é uma parte de direção, vou fazer moda. Que eu sempre quis, falava, ah, um dia eu vou ter uma marca de roupa. Aí eu comecei a fazer moda, conciliando com os trabalhos de atriz. Nossa Senhora. E foi... Foi indo assim. Você conseguiu se formar na faculdade? Não. Não consegui. Tá bom. Tá bom. A страхавать não tem coisa. A ahorita, eles, like, falar na faculdade. A gente tem coisa quebrar com a physicalidade. Então, vamos lá também. Vamos lá.